Eu estou aqui para fazer uma declaração ao povo brasileiro. O general do Alckmin busca costurar alianças para garantir até um terço do horário de rádio e TV nas eleições presidenciais. O plano do Tucano esbarraria nos interesses de outros partidos, como os democratas, que segue firme na intenção de lançar Rodrigo Maia. Se o Rodrigo Maia for candidato a presidente, eu desço aqui as escadas, aqui do 14º andar até o terra de costas. Isso daqui é lero-lero, não vai ser candidato coisa alguma. Eles estão vendendo o apoio político, vendendo entre aspas, entendas. A relação da política tradicional brasileira é assim, você lança o candidato para depois compor com o candidato mais forte. Rodrigo Maia não vai ser candidato a presidente da república. Isso é conversa fiada. Eu repito só, Vila, o que eu já disse nos pingos nos rios. Olha, é mais fácil eu me eleger papa do que o Rodrigo Maia ser presidente da república. Eu acho que eu tenho mais chances. E não tem nenhuma. Eu acho que eu tenho mais chances.